Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou fazer para vocês mais um vídeo da Lava Louças Electrolux 10 Serviços Inox modelo LI-10X Ela já está carregada aí com as louças, eu vou mostrar para vocês Vou começar aqui pelo cesto de talheres Olha os garfos Vou colocar um pouco mais para cá para vocês verem As facas, aqui tem mais garfo Agora no cesto superior Para as pessoas que falam que eu lavo louça limpa, olha aqui Na verdade, como eu já disse nos vídeos da LE-08B, eu faço o que é correto você fazer Antes de colocar a louça em uma máquina de lavar louça Eu raspo o excesso, seja com garfo, faca, qualquer utensílio de cozinha Com espátula, o que tiver na minha frente eu uso para raspar o excesso Eu tiro o excesso, como eu faria se fosse lavar a louça na mão Antes de colocar na pia E coloco a louça na máquina Então está aqui, sujeira a louça tem Aqui na parte de baixo, no rack inferior Aqui embaixo tem mais duas panelas Ou para usar o excesso Ou até o excesso Aqui no bichinho está suja Aqui embaixo tem mais duas panelas Essas duas não estão quase sujas Agora eu tenho que arrumar aqui a louça Vou tirar essa tampa Eu tenho que colocar as louças de uma forma Que A L se consiga girar Como que eu vou fazer Deixa eu baixar aqui pra ficar melhor Encaixou Eu vou ver aqui a hélice Se ela vai conseguir girar Olha ela aqui Ela tá girando, tudo bem Não tem problema A máquina vai conseguir lavar as louças Pra lavar essa carga Eu vou utilizar esse Finish Que não é vendido aqui no Brasil ainda Espero que seja Infelizmente ainda não é Ele é espetacular É o Finish Quantum Max Ele é engraçado Ele é uma borracha E ele é um sabão fantástico Eu vou colocar aqui no compartimento de sabão Opa É de assim que coloca Fechei o compartimento Vou ligar a máquina Hoje eu vou usar o Inteligente Apertei o início No Inteligente ela vai ficar fazendo assim O cursor vai ficar correndo E ela vai encher de água E depois que ela encher de água Ela vai analisar a sujeira da água Então é de acordo com a sujeira da água É que ela vai executar um programa Que ela acha necessário Pra limpar essas louças Já chegou vez Ela fazer programa Com duração de duas horas e meia Às vezes com duração de uma hora e meia Então varia bastante De acordo com a sujeira da louça Só que ela vai demorar mais ou menos meia hora Pra mostrar o tempo restante Então agora eu vou interromper o vídeo E a hora que ela mostrar o tempo restante do programa Eu volto pra mostrar pra vocês Olha aí Ela colocou duas horas e um minuto E ela tá jogando a água fora Olha aqui Então o programa total Ele vai ter duração de aproximadamente Duas horas e meia Porque faz meia hora que ela começou E iniciou o funcionamento Vamos pausar e dar uma olhada Como que tá a louça Olha, ela ainda não abriu O compartimento O que eu já vi que aconteceu Teve uma vez que as louças Não estavam quase sujas E ela fez Essa meia hora Que foi a lavagem inicial Pra ela analisar A sujeira da água Como ela viu que a água Quase não tava suja Ela continuou com a mesma água Abriu o compartimento E jogou o sabão lá pra dentro E aí ela fez a lavagem Rapidinho O programa durou mal Uma hora e meia Olha aí Aqui já saiu aquela sujeira amarela Mas ainda tá suja Esse aqui já saiu a sujeira Mas Como ela ainda não usou sabão Porque eu não coloquei sabão Pra pré-lavagem Obviamente Olha aí Tem um monte de bolsa suja Então agora Vou aqui apertar o início Opa Nessas duas horas Na verdade Se eu bem conheço ela Ela vai fazer uma hora Uma hora e dez de lavagem O resto vai ser só a secagem Agora eu vou deixar ela fazer a lavagem E depois volto com o vídeo Pra mostrar pra vocês Bom pessoal Voltando com o vídeo A lava-luça acabou de desligar Vamos dar uma olhada Olha aí A porta tá limpinha Vamos começar pelos talheres Ó Às vezes acontece de ficar assim Vou mostrar pra vocês Parece que é meio enferrujado De vez em quando Um ou outro talher acaba ficando mesmo Ainda não descobri o motivo E isso acontece desde Da minha primeira lava-louça Enxuta há milênios atrás Mas todos os outros Estão bem limpinhos Aqui ó Esses aqui O cesto aqui de baixo Olha aí Tudo limpinho Aquele refratário que tava sujo Ele tá esbranquiçado já de velho Mas tá limpo Mas tá limpo E aqui embaixo No rack inferior No cesto Inferior Olha aí Tudo limpinho Vamos ver aquela panela Tirar a tampa dela daqui Olha aí Olha aí Tá limpinha Só não tá seca Mas tá limpinha Vou mostrar as outras pra vocês Olha aí Olha aí Bem limpinha Deixa eu pegar a outra Também limpinha As vezes fica mancha No inox é normal O importante é a panela tá limpa Bom pessoal Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima